Meus amigos e amigas, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, dia a dia, pessoal, hoje nós vamos, nós vamos não, a minha querida esposa vai fazer uma receita de pão aí, tão pedida, o pão que nós fazemos para nós comer aqui, pão nosso a cada dia, e, igual é com ela, aí, pois é, todo mundo pediu, mas eu, eu nem sei se é assim, porque eu não aprendi com ninguém, um dia liguei para uma tia minha e pedi para ela, como é que, o que que ia no pão, e eu fiz o primeiro pão, e o Carlos comeu de dó, né, Carlão, é ruim, ruim, eu fiz três pão, mais duro, 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 que quase que eu vou comer, dava de deixar para segurar a porta, mais ou menos, o Carlos comeu de dó de mim, é só fazer um tricô, é dó, né, é, tá, então eu vou fazer para a quantia que eu faço para a gente, eu faço sempre bastante, porque eu congelo, e fica lá no congelador, a, enquanto durar, não, normalmente é essa quantidade de pão que vai, vai, vai terminar, aí ela dura uns 15 dias, faz pão umas duas vezes por mês, né, é, mais ou menos isso, é, mais ou menos isso, então eu ponho, ó, para, um saco e meio de farinha, quase dois, eu ponho cinco, seis colher, de, fermento, te explica, tem que explicar, ó, eu uso isso daqui, tem gente que não usa isso daqui, mas eu uso para o, é, melhorador de farinha, pão fica mais bonito ficar, eu uso dessa marca aqui, porque aquela flash, dá para falar marca não, né, pode falar, não dá nada, será, porque tem aquela flash, mas lá, que é uma bosta, que não adianta para nada, então eu uso dessa aqui, nem sei que marca que é, Maga, Magimix, Magimix, é bem bom, não estamos fazendo propaganda nada, é, de nada, é, de experiência de cozinheira, né, é, naquela lá, o pão não cresce, ainda parece que o pão fica preto, então põe uma colher e meia, só desse trecho, de melhorador de pão, é, vamos mostrar esse, esse fermento aqui, é, o outro fermento também, das outras marcas não é bom, que eu já, para mim, né, eu não me acertei com o fermento, levedura instantânea, fermento biológico seco instantâneo, é, ali, só está falando em outras línguas, mas enfim, eu acho, eu acredito, eu com essa coisa, ele deve ser conhecido, vem só para vocês terem noção, fermento, eu ponho umas 15, 16 colheres de açúcar, umas 4 colheres de sal, tá, aí eu ponho banha também, banha, banha de porco, o óleo, é a banha, nossa banha é daqui dos tintinhos, é, fica muito diferente do que com óleo, fica muito melhor o pão, com banha do que com óleo, porco é saúde, aí eu não sei, isso aqui não sei também, se tem quantia, eu ponho ali, eu vejo, vai falando, 3 colherona, né, mas 6 colheres normal, meu Deus do céu, daí não sabe por que que pão engorda, né, mas isso aí vai dar um monte, é, vai dar uns 5 pão grande, e mais uns pãozinhos, aí eu ponho, água morna, assim a tia falou, mas isso já faz uns anos, que ela te passou essa receita, né, ela faz, lembra que nós, que eu não sabia fazer, né, e lembra que teve gente que disse, nunca vai saber fazer um pão, nunca vai fazer uma bolacha, e você nunca vai comer meu pão, eu acho, bem gozinha, né, nós ia no mercado, o Carlos comia muito pão, o Carlos desandava com o pão, nós comprava uns pãozão, né, era bem grandão, nós pagava 7 reais, 6 a 99 era o pão, aí nós comia aquele pão lá, nós gastava, olha, quase 200 reais de pão no mercado, só o pão, claro que cada vez que ia, daí o Carlos disse, vou até comprar um cilindro, que é esse dali, e me comprou o cilindro, e eu fiz, os primeiros, coitado, na verdade, o meu segundo pão, já ficou bem bonito, a conta que eu fiz, é que o cilindro, o que nós gastava, de pão no mercado, não, na verdade, não gastava de pão, mas é cada vez que ia pegar pão, pegava um salgadinho, uma bobagem, e trazia para casa, então, o que nós gastava, aí, que ficava em torno de 200 reais por mês, entre pão e essas bobagem, que eu fiz a conta, eu pagava, o, a prestação de um cilindro, em 10 vezes, que quando nós compramos aquela, foi pagada acho que 1.800, né, é quase, é 1.700 e alguma coisa, foi, daí eu fiz essa, fiz essa conta ali, eu falei, não, eu fui na cidade, e voltei com o cilindro para casa, e falei, foi para comprar pão, fui para comprar pão, e me trouxe livre, imagina, tem cabimento, antes tinha os pãos da mãe, né, é, daí ainda por um tempo, a Marley fazia pão para mim, é, levava as coisas para ela lá, e ela fazia o pão, e ela fazia, quando ela fazia para ela, ela fazia sempre, daí, uns para mim, ou às vezes ela fazia especial, porque ela e o dela, quase não, muito pouco, é, comia muito pouco, mas não estava, para mim não estava de acordo também, daí o Carlos foi, tem que ficar incomodando os outros, né, e não era, e o pão, embora ela fizesse no meu gosto, porque eu não gosto de pão, escuro, eu gosto de pão bem clarinho, e daí além disso, ainda ficar exigindo que faça, é, exigir do teu jeito, exigir né, mas não era, eu não estava contente com, às vezes quando vinha um pãozinho escuro, eu pensava, mas se eu quisesse, ia deixar clarinho, é isso, é isso, e farinha, eu provavelmente vou colocar, mais meio saco daqui, até que dar o ponto, e daí vamos na mão, e daí a minha bacia, eu não tenho a bacia maior, para fazer, eu vou ter que me comprar uma maior, Carlos, muito pequena, para a gente, é uma coisa tão normal, muita gente fala, pão, pão, tipo, é uma coisa tão normal, que muitas vezes, não dá nem, ah, vamos fazer um pão, que graça tem, fazer um vídeo de um pão, né, mas sabe que, eu, eu, mas eu fico tão orgulhosa, de fazer essas coisas, que me diziam, que eu não ia ser capaz, de fazer, sabe, todo mundo pega, que farinha que eu uso, eu uso essa daqui, ó, é, é uma das mais baratas, eu não pego, não sei, eu sempre pego essa, coene, mas é a que mais se acerta, né, é, é a que eu gosto mais, ela é mais branquinha, não sei, daí tem aquelas outras, que tem um fermento, aquelas lá, eu tentei usar uma vez, mistura pronta, né, é, não, não gostei, ficou o pão, com gosto, parece de, de, eu, no meu ver, né, meu gosto, parece que ficou com gosto de coro, o pão, não tá mais grudando, e eu não enxergo mais farinha, sabe, assim, ó, na massa ali, rasgando ela, eu não enxergo mais farinha, pra mim tá bom, então esse é o ponto, pessoal, então esse é o meu ponto, dá pra passar um óleo, só pra não grudar nas, nas formas, nas formas, só uma lambuzada, tá feita os instrumentos da cozinha, hein, mulher? Lembrando que nós moramos em São Jorge do S.F. 855-7500-Cardo César Gaio, linha Nossa Senhora e Fátima, zona mural sem número, exatamente, pra quem botar desfeita, pra se dizer que isso aqui nem é forma, o que que é isso aqui, Carlos? Isso daqui é forma de tratar, do tempo que tinha aviário, isso daí colocava ração de frango dentro, pros pintinhos nos primeiros dias, é um monte dessas formas de alumínio, mas eu cacei tudo depois que o Carlos me fez o forno ali, porque eu não tinha forma, eu não tinha, eu tinha, essas aqui, essas aqui eram minhas duas únicas formas, e não adiantava ter forma pra botar um assar dentro do... e não cabia, é, não cabia no... no forno elétrico e no fogão, e outra coisa que o fogão, o forno do fogão não é dos mais bons, né? Era assim, é bem bom, e cabia seis pão, mas lembra que eu tinha um fogãozinho branco, de quatro, de seis bocas, que só dava passar três pão, daí você me deu um o quê? cabia seis grandão, viu? pro Carlos é assim, no meu aniversário eu ganho o forno, no dia dos namorados, que ele me deu uma sanduichê, e nunca usou ainda, me xingou por ter comprado, né? Praga. Uma, uma, aqueles grill, sabe? Uns grill. Grill nota mil. Mais uma, acho que até umas cinco, e olha que lá no pai, deve ter guardado, deve ter umas 30 ainda, tinha muito mais, mas olha, né? Já pensou, aquelas pizzas de massa grossa, eu acho mais gostosa, aquelas do que as pizzas normal, viu? Vamos fazer, né? Vamos fazer, né? Daí, nossa, dá pra fazer tanta coisa, com massa de pão, e eu gosto, quando sobra, frito, faço bolinho, aqueles nozinhos, depois faz uma calda, com açúcar e pouco, fica tão gostoso, eu faço sonho, eu vou afassar, faço, o que eu vou fazer pra vocês, ver se sobrar um pouco de massa? Daí, assas, rodinha, congela, quando vem alguém, de repente, chega alguém de surpresa, que não é o caso, que em casa, né? não chega ninguém de surpresa, mas, vem as minhas primas aqui, eu tiro, e daí, eu esquento a bolha e só jogo dentro, sabe? Só pra fazer crocante na casquinha, assim, e pera com dois belês, que perdão, que pera, é cheia, é cheia, é cheia, e aí, e aí, Vamos lá. Vou dar uma espancada no pão. Eu fico vendo essa delicadeza com o pão aí, fico lembrando da mãe quando a gente era pequena, porque não podia correr dentro de casa, porque senão o pão baixava. Eu acho que era só, é que nem não podia subiar de noite, porque senão aparecia visagem. Até hoje, às vezes, eu vou assobiar da noite, eu lembro disso. Não podia andar para trás porque pisava no véu da santa. Só para parar de se sair. Eu acho que era só para não dizer, para de anho, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que essa do pão aí, dele baixar para ficar correndo dentro de casa, acho que é a mesma coisa. Ela fica bem lúmeda, ela já gruda de novo na mão, ó. Ela vai crescendo, né? Aham. Aí, vai comendo até... Deixando no ponto. Na verdade, é assim, ó. As pessoas são acostumadas a ver um vídeo lá, vão ver um vídeo. Eu acho que os nossos vídeos são tudo fora do padrão, na verdade. Acho que sim. Porque tu vai assistir um negócio, tudo tem uma medida exata, tudo tem um ponto certo e todo mundo coloca os ingredientes na descrição, coisa assim. Eu acho assim, ó. A gente fala, além de passar a forma de fazer, a gente passa os ingredientes durante o vídeo. Assista o vídeo e anote. Não sejam preguiçosos. As pessoas são preguiçosas, sabe? Elas querem achar, elas querem... É, não quer fazer, não faz. Elas querem achar na descrição, tudo pronto. Eu não quero ensinar ninguém. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu sinto que o Carlos só quer gravar o que eu estou fazendo. Então é isso, o Carlos só está mostrando o que a gente faz. A invenção não é ensinar ninguém. Aí, ó, talvez não tenha pegado o áudio aí por causa do barulho, mas a Grinala falou, a nossa intenção não é ensinar ninguém a fazer nada. Nós simplesmente estamos mostrando o que nós estamos fazendo naquele momento. Então, sei lá. Tá. É diferente dos outros. Nós temos o nosso jeito. O que você vai fazer aí agora? Eu vou cortar um sonho. Um sonho. Uma massa assim. Daí eu boto assar e congelo. Às vezes... Precisa fazer alguma coisa até mesmo pra você quando sai... É... Fazer silage que agora começa, né? É. E aí só... Joga na banha quente, tiro bem ligeiro. Só pra fazer crocante a... A casquinha e ró. Coloca um doce de leite ou o que tu quiser. Uma delícia. Saindo os nozinhos. Essas daí são fritos, né? Essas são fritos. Isso aí pra comer com café... Um café no café de manhã cedo é um luxo. Eu gosto de fazer aquela calda, mas daí tu não gosta, né? Eu não gosto, porque é muito doce. Manda aí, né? Faz cinquenta por cento de calda. Uh-uh. Ah? Uh-uh. Por que não? Cinquenta por cento não. Sessenta? Eu tiro uns três, quatro antes de apanhar calda. Tu vai ver. Isso aí não tem história. Como o nome diz, é um nozinho. Só um nozinho. Põe no final, vocês vão ver tudo isso aí pronto. Eu prefiro assar o sonho, ó. E depois... Eu falei assim, assim, se você vai fazer pra fritar, você tem que fazer e comer, porque... Senão ele fica... Ele não fica sequinho, assim, ó. Se sobrou um óculos todo na forma. E assim, se você assa, você assa ele, você congela. E o dia que chega alguém, ou que você tem vontade de comer alguma coisa assim, ó. Agora, você só esquenta uma gordura e só faz assim, ó. Vamos supor que isso aqui tivesse assado. Você faz assim, assim e tira. E ele fica crocantão. Fica bem crocante, fica um gostinho bem gostoso. Viu? Tá aprendendo. E eu acho também que deve ir bem mais gordura, né? Porque até você fritar ele, o quanto de gordura, de repente, que não... Suca pra massa, né? E assim, ó. Assim assado, você só vai... Com tom boneira no óleo quente. Na alôia, muito bonito. Olha eu acho que... Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá saindo uns pão. Tá baixa a temperatura. Achei que ia estar mais alta. Uns pãozinhos aí dentro. Pessoal, há uns dias atrás aí eu gravei um vídeo da Ju fazendo os pão dela e tal. E eu não sei o que aconteceu, mas as imagens do final sumiram. As imagens do final sumiram. Então eu vou ocupar esse, hoje ela fez de novo, só que ela fez menos que aquele dia, ela não fez os pão pequeno. E aquele dia eu mostrei tirando, se eu não me engano, deixa eu ver, eu acho que tem uns tirando os pão dentro do forno, os pão ganhando e não aparece. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Enfim, eu vou usar isso aqui pra mim terminar o vídeo. Só pra vocês entenderem o porquê que vai dar diferença. Estão sendo assados aqui. Vai estar escuro. Nós estamos no fim de tarde. Vai estar escuro a hora de tirar esses pão aqui do dentro. Mas vamos terminar esse de bendito vídeo que tanta gente nos pede. Olha os pãozinhos assados. Que coisa mais linda. E é isso. Mais um dia que termina. Amanhã tem mais. Beleza, meus amigos? Vamos em frente. E até o próximo vídeo.